Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos certamente todos de acordo quanto à importância da saúde para a qualidade de vida dos cidadãos e para a nossa vida e sociedade. Bons indicadores de saúde significam uma sociedade mais próspera, com mais qualidade de vida e até com cidadãos mais criativos e mais produtivos. Penso que é isto que está na base daquilo que o povo diz, com razão, primeiro a saúde e só depois o dinheiro. Só cidadãos com um dom para a avareza, com o pecado da avareza, é que não seguem esta atitude sábia do povo. E certamente muitos de nós, ou todos nós, conhecemos pessoas com outra característica da avareza. Mas se a saúde tem uma importância crucial, certas doenças são críticas, são particularmente críticas. Ou porque conduzem rapidamente à morte, ou porque são particularmente dolorosas, ou porque geram incapacidades fortes, incapacidades de natureza permanente. É o caso das doenças oncológicas, que têm muitas vezes um nível de progressão imparável. Como refere a nota justificativa do projeto CDS, que eu cito, o atraso no diagnóstico e no tratamento podem significar a existência ou não de metastização da lesão e, consequentemente, a irreversibilidade da doença e as suas consequências fatais. Ou seja, é daquele tipo de doenças onde a inação tem um custo muito forte. Onde a inação pode ser criminosa. Por estas razões, entendemos nós, como parlamentar do Partido Socialista, haver razões para discutir e implementar uma via de acesso especial ao serviço regional de saúde da região autónoma da Madeira. Para terminar, não tenho dúvidas que a alteração da situação política da Madeira, a alternância democrática com as próximas regionais, estou eu convencido, trará uma lufada de ar fresco à governação, às políticas públicas e que, no âmbito da saúde, como se vê por esta proposta e por outras, como no da educação, como há pouco se tratou e discuti nesta Casa, nestes âmbitos, uma alternância, uma nova situação com uma nova situação. As políticas a implementar e os modos de governação trarão progresso e bem-estar aos madeirenses e porcenteses.